Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo o segundo vídeo da nossa série Reinos do Céu Tô aqui com os dois cabeçudos piratas, o Mano Feromonas Ui pessoal, daqui foi o Lofomonas, fechado, no joelho E o nosso grande pirata Cara, eu nunca vou... Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Kofi Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Arwan Hello people, aqui é o Afrin E galera, a gente tá aqui com mais uma escadona dessa vez, a gente vai usar... Fala galera, aqui quem fala é o Peck, construindo aqui mais um vídeo da nossa série de Xilme Labs Junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Guttin Oi o Guttin tá aqui hoje, tudo bem Guttin? Bom, bom, rapaz, tá bom então hein Tá bom então hein, tá poderoso